Rafael Carioca pode arriscar o chute, mandou a bomba! Fátima por Renan cortada, tem a sobra do Rafael de pé direito! Rafael Carioca, o Itapim vai mandar pro gol! Tocando, Rafael Carioca passou, quem sabe o gol agora, cruzamento pro meio, mas no Alves! Rafael Carioca joga a bola na área, vem um toque de cabeça! Chega lá pro Rafael Carioca, olhou, vem cruzamento! Música 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 O gol da entrada da grande área por baixo, quando ajeitava para a esquerda, sobrou com o Rafael Carioca. Ajeitou, bateu! Cobrança feita, Rafael Carioca, tem espaço, clareia, vai tentar um chute, chute rasteiro. Recupera a aposta de bola ali o Jean Pierre, a bola fica com o Rafael Carioca que arrisca o chute de longe. Deixou para o Rafael Carioca, levantou na maca penal. Volta mais atrás um Bebeto, abertura de jogada aqui no Rafael Carioca, vai trabalhando a América, Técio, de novo no Rafael Carioca, tentou sair da marcação. Passe à frente, Rafael Carioca, tem a marcação de dois, Rafael Carioca conseguiu passar de dois marcadores. De perna direita despachando, fez o domínio, Rafael Carioca na roubada de bola legal. Foi puxado! Pelo lado direito vai carregando a bola o Diego Matias, ele carrega, vai partindo para cima na pedalada. Rafael Carioca conseguiu fazer um lindo desarme e vem partindo para cima. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Saiu mais uma vez, abre o jogo, na esquerda, agora pro Rafael Carioca, ali pertinho da linha lateral, ele vai chegar pra fazer o cruzamento, caranga, de cabeça no Silvio Flávio, gol! Aí o Rafael Carioca, deu bobeira, a defesa do CRB não cortou essa bola, Rafael Carioca, tentou o espaço, linda caneta, vem o cruzamento fechado. Aí abertura com o Rafael Carioca, já fechou a marcação dupla, mesmo assim ele prende, tenta chegar ali de fundo. Saiu o Wellington fazendo a defesa, a sobra, Rafael Carioca, deixou pro Rafael Carioca, vai pintar o cruzamento! Marcação é do Martã, Rafael Carioca, passe é por baixo, Shai de primeira, pé direito, cruzamento! Antativa por ali do Canu, no toque de letra do Rafael Carioca. Esse é o Rafael Carioca, consegue limpar o lance. Chegar aqui pelo lado esquerdo na linha de fundo, pé esquerdo, faz o levantamento na área, só tem o Yuri, tirou o Rafael Carioca! Recuperou o Rafael Carioca! Música 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 Música